Música Então vamos sem a gente perder tempo, eu queria ler com vocês o livro de Efésios. O livro de Efésios no capítulo 1. Que Deus abençoe a todos que estão interligados conosco através da internet, que Deus abençoe a cada um. É o livro de Efésios no capítulo 1, uma carta de Paulo. Essa é uma carta tremenda, direcionada à noiva do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a partir do versículo 4 aqui. Diz assim. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Amado Pai, tua palavra é maravilhosa, Senhor. Nós podemos nos ver aqui dentro dessa escritura. Em outros momentos, a gente olha essa escritura e pensa, meu Deus, será que eu sou esse eleito? Às vezes por falhas ou erros que a gente comete. Mas a graça do Senhor é maravilhosa, Senhor. Que nos predestinou e que nos elegeu antes da fundação do mundo. Muito obrigado, Senhor. Fale conosco. Continue falando conosco mais um pouquinho nesta noite. Somos dependentes de ti. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Podem assentar, irmãos. Que Deus abençoe. Essa é uma escritura que nos alegra. e satisfaz o nosso, vamos dizer, o nosso ego, quando a gente diz que somos eleitos de Deus. Isto é maravilhoso. Isto é motivo de gozo, satisfação. E só para lembrar um pouquinho, salientar um pouquinho, que há uma diferença entre eleito e eleitor. Uma pessoa que é eleita e uma pessoa que é eleitor. Um elege e o outro é elegido. Ou seja, eleito. Simples, não é? Todos nós sabemos isso. Na escritura que lemos, Paulo nos diz que Deus é o eleitor. E nós somos os eleitos. Maravilha, não é? E quando se é eleito, a pessoa quando é eleita, ela é para ocupar um cargo. uma posição predestinada, não é isso? De ser chamados filhos de Deus. Essa é a posição do cristão. Que nos elegeu quem? Deus. Para colocar a gente numa posição, num cargo predestinado. desde antes da fundação do mundo, para ser o quê? Um eleito dele. E esta posição predestinada é de filhos, de adoção. herdeiros da natureza de Deus, santos, irrepreensíveis diante de Deus. Muitas vezes para o mundo, não. Mas para Deus, sim. O nosso profeta nos fala, comentando alguma coisa sobre essa escritura que lemos, e eu gostaria de ler para vocês aqui o que o nosso profeta fala, uma coisa maravilhosa. Na mensagem, a era de Esmirna, ele diz assim, em em São João 6, 37, 44, diz, todo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou, não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. João 1, 12 e 13. Mas a todos o quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Efésios 1, é isso? Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis, diante dele, em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Pois bem, sem envolver-me em demasia no assunto da soberania de Deus, porque tratar desse assunto exige um livro inteiro. Mombrando dizendo, você vai falar de eleição, vai falar de eleito, é um livro inteiro para falar, é escritura, é mensagem, é tanta coisa que fala do eleito, que teria que ser um livro só. Permita-me salientar aqui, que segundo esses versos, Jesus Cristo está escolhendo sua própria noiva da mesma maneira como os homens escolhem suas noivas hoje. A noiva hoje simplesmente não decide se vai ou não receber um homem para esposo. Não, senhor. É o noivo que decide e escolhe uma determinada mulher para sua noiva. João 15,16 Não me escolheste a vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Diz a palavra de Deus. Pois bem, segundo a palavra de Deus, a noiva foi escolhida antes da fundação do mundo. Esta escolha da noiva foi um propósito dele. Efésios 1,9 E em Romanos 9,11 diz Para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Você não pode ter nenhuma outra maneira. Propósito no coração o propósito eterno de Deus foi receber uma noiva de sua própria escolha. Este propósito estava em si mesmo e sendo eterno foi decretado antes da fundação do mundo. O que o nosso profeta está falando? Uma noiva eleita de Deus, eleitos de Deus é isso, é antes da fundação do mundo. Esse é o cristão, esse é a noiva. Então nós podemos ver mais pra frente aqui o profeta nós conhecemos a história, ele conta do que que é uma eleição, ele conta a história da águiazinha. Foi chocada lá no meio das galinhas. Adianta. Pode botar o eleito em qualquer lugar. Ele é eleito, ele é águia. não adianta não, vai nascer no meio das galinhas e vai virar galinha. Não, ele nunca vai ser galinha. Nascer no meio dos porcos, nascer não sei o que lá, onde que botar ele, vai, pega a natureza desses daí, não, não. Ele é eleito de Deus, ele é águia. É isso que o profeta fala. Nós somos filhos de uma grande águia de Deus, não tem como a gente ser outra coisa. aleluia. E o profeta nos fala tanta coisa, tantas escrituras que mostram isso. Eu pensei isso durante a semana, estava pensando até, a gente estava conversando, reunido com os músicos, a gente falou alguma coisa, eu comecei a pensar em eleito, né, de Deus, e depois o Manderi viajou e falou, prega sexta-feira ali, eu pensei, vou falar um pouquinho sobre o eleito de Deus. E a gente começa a ver tanta coisa que a gente não sabe nem o que que fala, mas uns minutinhos nós vamos falar o que der para mostrar aonde nós estamos posicionados, aonde está posicionado o eleito verdadeiro de Deus. Nós podemos ver em escrituras como Romanos 8, ali que fala que nada pode nos separar do amor de Deus, fala da profundidade, da altura, e nada, ou dor, o que passar, não, ninguém vai nos separar do amor de Deus, é impossível. Em Colossenses aqui eu falo de revestirmos de Deus, quer ver? Essa escritura aqui é boa, para a gente poder ler Colossenses 3, versículo 12 e 15. Colossenses 2, 12 e 15, diz aqui, a partir do 12, revestirmos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoa, assim fazeis vós também. E sobre tudo isso, revestirmos de caridade, de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Isso aqui está falando de um eleito, um eleito é isso aqui, se revertir disso aqui, de mansidão, de amar um ao outro. em 2 Tessalonicenses, também fala de dar graças pela eleição, sempre, ser agradecido por ser elegido por Deus. Segundo a Pedro, fala da estatura de um eleito. Estatura de um homem perfeito, a estatura de um eleito, que é isso ali, é ter fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Paulo fala isso, segundo a Pedro, no capítulo 1. primeiro. Então, procurai, Pedro falando, procurai fazer, fazer firme essa vossa eleição por Deus. Manter isso, lutar por isso. Isso é o eleito de Deus. Agora, a Bíblia, e o nosso profeta, falou muito sobre isso, eleitos de Deus. E, como ele disse, precisaria de um livro para escrever isso tudo, e falar sobre o eleito. Mas, estudando e olhando, nós podemos ver duas coisas importantes que nós vamos dizer que detectamos um eleito. Que podemos ver que uma pessoa é eleita. Não podemos julgar, mas há, pela palavra de Deus e pela mensagem, você poder ver quem é um eleito de Deus. Ele é amigo de Deus. Como Abraão foi amigo de Deus, São João 15, 15, diz que não mais servo, mais amigo, mais amigo, chegado de Deus. Ele é preferido de Deus. Como preferido? Antes da gente nascer, antes da fundação do mundo. a palavra de Deus diz aqui, em Romanos 9, você pode ler, que no ventre ia nascer um gêmeo, Jacó e Esaú. O quê? Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Ele é preferido. A gente pensa, como entender isso, né? Ele é privilegiado. Por causa dos escolhidos, serão abreviados os dias. Ele é procurado. Em São João 8, 47, quem é de Deus, escuta a voz de Deus. E quem não escuta a voz de Deus, não é de Deus. Mas quem é eleito, ele tem prazer na voz de Deus. Agora, segunda coisa, tem as características de um eleito. Não colocada por mim, ou alguém, ou a igreja, você tem que seguir isso aqui. Não. Nós temos a mensagem, nós temos a Bíblia. Desde pequenininho, a gente ouve o que é ser um cristão, o que é ser um eleito. Eu comecei a notar, assim, vê se é isso aqui. Característica de um eleito. Ele não se escandaliza com nada. Não persegue outro eleito. não se desespera em nenhuma circunstância. Ele é guiado sempre. Ele não se guia. Ele tem um pastor. Ele não precisa ser mimado. Ele não é blasfemador. murmurador. Ele não é murmurador. Ele não fala mal de outro eleito. Ele é humilde. Sempre. Ele aprende sempre com seus erros. Ele não odeia. Ele ama. Ele não é invejoso. Ele não suspeita mal. Ele confia. Ele não condena. Ele perdoa. Ele não julga. Pelo contrário, ele defende. Ele reconcilia-se sempre. Ele ama o companheirismo. Ele não se afasta dos irmãos. Ah, não. Vou me afastar porque está difícil. Não. Ele não se afasta nunca. Ele é perseguido, mas nunca é um perseguidor. Ele é tentado, mas nunca é um tentador. sempre se considera menor que os outros. Não é arrogante, orgulhoso. Ele obedece os conselhos do pastor. Não olha as falhas do irmão. Ele espera com paciência em Deus. Ele descansa e confia em Deus. Ele sabe onde está firmado. Ele é fiel sempre nos dízimos e ofertas. No mínimo e no máximo. Sempre atende ao chamado de Deus. Ouve e recebe a palavra e pratica. crê em toda palavra. Sempre. Não discute razões, direitos, preferências. Cede seus direitos. Respeita as autoridades, lideranças, seja elas da igreja ou civil ou militares, o que for. Ele respeita. ele cai e levanta. Cai e levanta. Ele nunca desiste. Ele nunca se entrega. Algumas características do que é um eleito. Aqui eu inventei? Não, isso aqui é escrituras que nós todos ouvimos há muito tempo. tivermos tempos para poder a gente ler do profeta várias coisas. Eu até trouxe várias mensagens aqui, mas não vou conseguir ler, é claro que não. Mas é isso, é a posição e as características de um eleito de Deus. Você vê uma eleição, uma noiva e uma salvação comum, nós sabemos disso? Não. Nós estamos aqui porque nós somos o que? a noiva eleita de Deus desde antes da fundação do mundo. E só para confirmar alguma dessas coisinhas que eu falei de características, só para a gente ir analisando, o nosso profeta fala nessa mensagem, o Millet. Ele diz assim, não se esqueçam, este tabernáculo perderá sua força. lembre-se que este é o alvo para onde Satanás tem cada arma do inferno apontada. Ele fará uma pessoa fazer alguma coisa que é contrária ao que a outra pensa. Ele está fazendo isso, ele está ocupando nisso. O negócio dele é esse, se ele puder conseguir alguém para dizer alguma coisa, alguém para falar mal do outro e dizer bem, ouça, você sabe o que aquele fulano fez? Não dê ouvidos a isso, não dê ouvidos a isso de modo algum. Isso é o diabo, está vendo? É Satanás, não creia nisso. Se houver alguma coisa que alguém tenha feito de errado, o que você tem que fazer? Ore por ele. e não ore de maneira egoísta que diz eu sei que é meu dever, eu tenho que orar por esse irmão, leve-o para o seu coração, bem no fundo, por essa irmã, e simplesmente fale e seja dócil e antes de mais nada, você os encontrará exatamente de volta ao culto novamente, está vendo? Porque afinal de contas, nós estamos rumando para o pôr do sol. é uma característica de um cristão? Ainda nessa mensagem. Agora, certamente depois de todos esses anos no campo e em volta do mundo, de ver diferentes pessoas, eu deveria saber um bocadinho acerca de qual porta entrar. Eu acho que sim, né? Nós cremos que ele é o profeta dessa era, ele sabe o que está dizendo. E se você deseja ser bem-sucedido com Deus, nunca permita que em qualquer ocasião um espírito arrogante lhe rodeie. Não permita nenhuma malícia entrar, não importa o que alguém faça, se eles estão errados, você nunca desenvolva um complexo contra essa pessoa, está vendo? você seja dócil, bondoso. Lembre-se, Deus lhe amou quando você estava em pecado, e se o Espírito de Deus está em você, você ama a outra pessoa quando ela está em erro. Está vendo? Somente orem por eles e amem uns aos outros. Acima de tudo, amem a Deus e amem um ao outro. E seja humilde com Deus e perto um do outro. Não é para separar, é para ficar perto. E Deus abençoará isso. E é difícil dizer o que ele fará. Geralmente quando uma igreja começa a ficar numerosa e chega a ficar um pouco maior ou algo assim, então eles se afastam da verdadeira coisa, da verdadeira coisa. Já viu que a gente passa uns pensamentos na gente, ah, quando a gente era uma igrejinha pequena, nossa, parece que a gente era mais unido. É isso que o profeta está falando. A igreja começa a crescer um pouco, a gente vai se afastando. Está errado, não podemos se afastar. unidade, mensagem unidade, diz assim, nós sabemos que cometemos erros, mas você não deve olhar nisso. Não são seus erros, porque você sempre os terá. Mas você vê, é seguindo suas regras, seguindo o que ele disser para fazer. Tropeçar e cair, não tem nenhuma coisa a ver com isso. Um verdadeiro servo, e se ele se humilhar, se levantará outra vez. Se ele vacilar, Deus o puxa exatamente de volta ao caminho, contando que ele esteja no caminho do dever. Mas se ele está fora do caminho do dever, Deus não está obrigado para com ele. Mas desde que ele esteja no caminho do dever, Deus está obrigado para com ele, sabendo que ele é simplesmente um homem ou uma mulher. Ele está obrigado para com aquela pessoa, contando que ela esteja no caminho do dever. É uma questão de ser cristão. Ser cristão é isso. Ele ouve a palavra de Deus, ele quer fazer o que? Ele quer praticar aquilo. Ele não quer dizer será? Será que é isso mesmo? Ou vão fazer de um jeito? Vão fazer de outro? Não. Ele pega o que Deus falou, ele vai fazer de tudo para praticar aquilo. Vai ter os erros? Sim. O profeta falou sempre nós vamos ter os nossos erros. Olha o que ele fala de um profeta tremendo. Como fui com Moisés, também serei contigo. Diz assim, mas um dia Deus ouviu o clamor de seu povo e Deus se lembrou que ele tinha um pacto com aquele povo. Não simplesmente isso, mas ele se lembrou também que tinha um servo a quem ele tinha chamado e tinha escolhido. Ele tinha um pacto com aquele servo e Deus nunca mudará o seu pacto, nem mudará seus desejos, nem mudará nada. Deus sempre cumprirá suas promessas. Ainda que Moisés houvesse falhado, tivesse feito o que era errado, ainda assim Deus cumpriu seu pacto. Quando Deus chama um homem para fazer algo, ele tem que fazer aquilo, simplesmente tem que fazê-lo. mas encontramos aqui que Deus apesar de todo o fracasso de Moisés que Moisés tinha cometido, ele ainda tinha sua mão sobre ele. E ele o chamou para ir fazer o seu serviço, chamou a sua comissão e que consolação deve ter sido isso para Josué quando ele ouviu Deus dizer como fui com Moisés assim serei contigo. Ainda que se eu tivesse tentado e eu falhar Deus não me deixará. Está vendo a eleição? O que é uma eleição? E o diabo diz para a gente assim tu falhou não tem jeito mais para você. É isso que a gente ouve constantemente. E às vezes ouve das pessoas que a pessoa errou acabou aquela pessoa ali caiu já era. Não tem nada a ver. Eu não tenho muita confiança em quem tenha muito medo de fazer qualquer coisa. Eu prefiro ser encontrado como um fracassado do que demasiadamente preguiçoso para nem tentar fazer. mensagem adoção adoção 3 diz assim veja esse ensinador mestre Paulo falando desse livro de Efésios que nós lemos a primeira coisa que ele faz é tirar fora todo o pensamento de apostasia tirar fora todo o pensamento de sempre ser um cristão hoje e amanhã está perdido. E no dia seguinte Deus me condena e no outro dia eu estou de volta outra vez. Isso é um absurdo. Agora isto é este livro não é endereçado falando do livro de Efésios esse livro não é endereçado a ensinamento evangelístico sermões evangelísticos não não eu não ensino isso nos campos eu trago isso para igreja pois Paulo endereçou isso aos santos aqueles que são chamados e perseveram e são saciados e são colocados de lado e estão no espírito santo já na terra de Canaã ele está tentando lhe dizer a primeira coisa tire isso da sua mente que você vai se perder e que você vai fazer isso e que você está com medo disso não tenha medo de nada pois ele está tentando lhe dizer onde você está quem é você como você está afirmado é isso que é ser um eleito de Deus agora você pode fazer coisas erradas e cada vez que você fazer coisas erradas você irá pagar por aquilo sim senhor você colherá o que você plantou mas aquilo não tem nenhuma coisa a ver com a sua salvação quando você é nascido do espírito de Deus você tem vida eterna e como Deus não pode mais morrer você é uma parte de Deus você é um filho de Deus é isso aí um Brana fala eu nasci um Brana você pode me colocar algum outro nome mas isso não me diminuirá eu continuo sendo Brana eu nasci Brana sempre serei Brana eu posso estar desfigurado algum dia carregado de artrite ter um naufrágio todo rasgado parecendo um animal mas eu continuarei sendo Brana porque o sangue Brana está dentro de mim é isso você vê que maravilha adoção quatro agora recordem você não foi salvo pelo sangue você continua salvo pelo sangue você foi salvo uma vez pelo sangue agora não você é salvo pelo sangue sempre você continua salvo pelo sangue você não foi você foi salvo pela graça através da fé crendo nisso Deus bateu em seu coração porque ele te predestinou você olhou para cima e creu nisso aceitou isso agora o sangue faz um pacto pelos seus pecados recordem o disso Deus não condena um pecador por pecar para começar ele é um pecador ele condena um cristão por pecar então por que ele tem condenado Cristo tomou nossa condenação então não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus que não andam segundo a carne mas segundo o Espírito e se você faz qualquer coisa errada isso não é intencionalmente você não peca voluntariamente um homem que peca voluntariamente sai e peca voluntariamente nunca entrou no corpo ainda mas um homem que uma vez está lá ele está morto e sua vida está escondida em Deus através de Cristo selado pelo Espírito Santo e o diabo não pode nem mesmo encontrá-lo ele está bem lá atrás ele terá que sair de lá antes que o diabo possa entrar pois você está morto está morto em Cristo acabou o diabo nem te encontrar ele te encontra olha ele continua dizendo diga a um difunto que ele é um hipócrita e veja o que acontece chuta de um lado para o outro e diga seu velho hipócrita você é um velho hipócrita e ele não dirá uma palavra isto é certo ele simplesmente estará deitado lá e um homem que está morto em Cristo você pode chamá-lo de hipócrita pode chamá-lo de qualquer coisa que você desejar ele nunca alterará por causa disso qualquer coisa de qualquer modo ele fugirá ele orará por você isto é correto mas ó alguns deles estão bastante vivos isto é o que penso nós temos que ser pessoas mortas enterradas está entendendo o que é ser morto enterrado em Deus não mais vivo eu mas Cristo vive em mim isso que Paulo fala isso é que é ser eleito enterrados aqueles que estão mortos em Cristo aqueles que estão mortos em Cristo nós o enterramos nas águas às vezes enterramos muitas pessoas que estão vivas muita malícia contenda e há muito disso na igreja mas não podemos separar aquilo mas Deus pode ele conhece o seu povo ele conhece as suas ovelhas ele conhece cada voz ele conhece seus filhos ele conhece quem ele pode chamar ele conhece quem ele predestinou ele sabe para quem ele ele tem dado estas coisas através de que ele tem feito a si mesmo conhecido como ele Deus pode colocar confiança em seus filhos no que fazer sabendo que eles farão exatamente o que ele pediu isso é eleito de Deus é isso que o profeta nos fala as características de um eleito é isso é um assunto que o profeta nos fala mesmo que as vezes dá muita muita polêmica eu já participei de algumas ah um eleito é assim ah um eleito não pode um eleito não peca um eleito não sabe e as vezes pregações assim pode dizer ah não se eu sou um eleito então desde antes da fundação do mundo eu posso fazer o que eu quiser pois é um eleito ele não faz o que ele quiser um eleito faz o que Deus quer entende um eleito nunca vai ter um pensamento desse ah já que eu sou eleito eu sou predestinado eu não vou me perder nunca então eu posso fazer qualquer coisa não expulsa esse pensamento porque esse pensamento não é de um eleito tá entendendo então a palavra de Deus diz aqui ainda na mensagem adoção 4 como todos entenderam isso chamou você a Deus não não Deus te chamou nenhum homem alguma vez procurou Deus é Deus procurando o homem Jesus disse ninguém pode vir a mim a não ser que meu pai o aproxime primeiro você vê já é a natureza já é da natureza do homem correr de Deus ele tá sempre correndo de Deus o tempo todo agora nós estamos falando de eleição eleição às vezes eu já vi alguém chegando pra mim ah Alessandro aquele hino que nós cantamos eu te busco é errado porque é Deus que busca nós não não é a questão disso aí eleição é Deus que busca sim agora nós devemos buscar ele nós devemos clamar pra ele nós pedimos pedir socorro pra ele Senhor socorre-me na hora da angústia salmo de Davi na hora da angústia eu clamei e ele ouviu o meu clamor e veio e me atendeu agora buscar Deus pra ser salvo pra querer ser noiva pra ser eleito tem que ser eleito desde antes da fundação do mundo amém então o assunto aqui é eleição é Deus que escolhe e é ele que chama somos elegidos por ele ele nos elegeu desde antes da fundação do mundo então quer dizer o que nós nascemos eleito nós nascemos filhos de Deus entendendo o que que é eleição não tem como dizer assim ó a partir de hoje eu vou ser um eleito não isso que eu estou falando aqui isso que eu estou falando aqui é comida de águia comida de eleito é comida de noiva você vê como que é fina coisa o que que é ser um eleito de Deus não é assim hoje eu vou ser um eleito é uma escolha de Deus é uma eleição e quando ele escolhe e elege ele põe dentro desse eleito as características que ele quer porque ele quer te fazer de você de mim igual ele as características dele para que para que nós possamos ser identificados pelas características de Deus é assim como Deus é identificado pelo que pelas suas características e os filhos dele pelas características é sempre assim e você vai ver o que é Deus em Filipenses no capítulo 2 no versículo 13 diz isso porque é Deus que opera em vós tanto querer como efetuar agir segundo a sua boa vontade é sempre ele você sabia que o mover da sua casa para te trazer aqui foi ele não foi você foi espírito santo nosso profeta fala isso então o evangelho tem que ser pregado exatamente por causa dos eleitos é pra isso que é pregado essa mensagem está rodando o mundo inteiro para encontrar o que? o último eleito cai em várias mãos não quero isso mas quando cai na quando isso aqui grita dentro do ouvido de um eleito ele na hora ele pá isso aí se identificou comigo é isso cada um de nós poderíamos contar uma benção de como chegou essa mensagem para nós bateu assim tá mas é isso que eu estava esperando a minha vida inteira isso é eleito isso é eleição às vezes no meio de uma família só você é chamado você conta para todo mundo você quer que todo mundo entenda isso e ninguém entende nada porque não é agora que você vai ser eleito você já é eleito desde antes da fundação do mundo essa mensagem só ecoou para você ouvir a voz e dizer essa voz eu entendo como a águia no meio dos pintinhos lá da galinha é assim que maravilha não é? glória a Deus pois é assim irmão assim é as ovelhas nós somos como ovelhas que se desgarraram e se misturaram com bodes com cabrito como diferenciar isso? pela voz as minhas ovelhas elas ouvem a minha voz e me seguem é através do evangelho é através da mensagem que os eleitos são identificados e reconhecem que são filhos de Deus que são eleitos de Deus e eles voltam para o aprisco do Senhor e vão se reunindo e vão se reunindo pelaquela grande reunião da noiva do Senhor Jesus Cristo os eleitos espalhados por todo lado ouvindo essa voz aleluia glória a Deus agora eu gostaria de ler mais um pouquinho para a gente encerrar eu fiz questão não, eu vou ler o que o profeta falou o que é eleição é isso aí eu poderia falar eu mesmo aqui das coisas que eu li mas é segurança para nós a gente ouvir o nosso profeta falando isso agora algo que é um pouquinho mais profundo do que é eleição eu estou com a mensagem Hebreus capítulo 6 na segunda Hebreus capítulo 6 segunda parte diz bem assim Deus chama quem ele deseja e é tudo através da eleição que nós encontramos nós descobrimos que não é para quem deseja ser salvo não é para quem quer ou para quem corre é para quem Deus tem mostrado misericórdia e ninguém pode vir a Jesus a não ser que Deus o aproxime primeiro então o que você o que tem você a fazer com isso de qualquer forma você não tem nada a ver com isso você está completamente fora do quadro nessa parte vê que coisa questão de ser eleito questão de ser salvo não é contigo é com Deus de ser eleito não descobrimos nós descobrimos que o homem nunca procura Deus é Deus quem procura o homem e nós descobrimos então que Deus é a única fonte de vida eterna nós descobrimos que tudo que é eterno não tem princípio nem fim portanto descobrimos que o infinito que o inferno teve um princípio então ele tem um fim e há somente ninguém pode dizer que o inferno é para sempre para sempre sim para sempre mas não eterno para sempre é um espaço de tempo mais um pouquinho agora eu sei o que vocês legalistas têm em suas mentes neste instante mas você está errado vem correto eu me firmo nisso e a Bíblia confirma isto que se Deus alguma vez salvou um homem ele está salvo por todo tempo até a eternidade você não pode fazer isso dizer nada mais é isso agora se você está salvo você está salvo Deus te salva nesta noite sabendo que ele vai te perder de noite ou a dez anos depois ele está fracassado o seu próprio propósito a infinita toda poderosa e eterna sabedoria de Deus não sabe o suficiente então para saber isso se você resistirá ou se não está entendendo ah não eu vou eleger ele hoje vou salvar ele depois mais para frente ele vai se perder me enganei com ele pensei errado pensei que é um camarada bom mas ele se perdeu me enganei não não existe isso então quando ele te salva você diz bem eu lhe darei uma prova eu verei o que ele fará então ele não comete como é que é deixa eu ver aqui você diz bem eu lhe darei uma prova eu verei o que ele fará então ele não conhece o fim do princípio Deus sabe o que ele está fazendo nunca te preocupes com isso é somente você e eu tropeçando tentando entender o que Deus está falando vou tentar entender o que Deus está falando de eleição me salva não me salva eu não vou me perder não não tenta entender isso é isso que o profeta está falando é eu e você tropeçando Deus sabe o que ele está fazendo e ele sabia que nós se nós resistiríamos ou o que nós faríamos ele sabe de tudo ele sabe da nossa vida ele sabe o que nós vamos passar agora 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 eu queria que você pensasse um pouquinho nisso aqui isso aqui até até nós estávamos comentando na na reunião que a gente teve com os músicos conversando até o a gente falando sobre uma escritura que tem que tem Hebreus 6 que diz que uma vez iluminados uma vez que sentiu a presença de Deus e depois teve a recaída e não tem como mais voltar nosso profeta falando bem assim esta é a maneira que que é com Deus e a sua igreja quando você nasce no reino de Deus você terá as suas altas e baixas na verdade mas você permanecerá um cristão você continuará nascido do Espírito de Deus Deus terá que te tirar da terra mais cedo então você vai ver ó você vai ter os seus altos e baixos na verdade sim mas você permanecerá um cristão você continuará nascido do Espírito de Deus Deus terá que te tirar da terra então mais cedo é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e recaíram e sejam outra vez renovados para o arrependimento não era isso que a gente estava conversando não era? como? como isso? será que não tem mais volta? o que vamos fazer? agora eu sei onde você está pensando a igreja deixa-me tomar um pouquinho um pouquinho forte então o lado legalista pode ser realmente excluído vem aqui ó vamos até Hebreus capítulo 10 e olhe isso só um pouquinho capítulo 10 e verso 26 fala aqui das leis mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários quebrando alguém a lei de Moisés morre sem misericórdia só pela palavra de duas ou três testemunhas de quanto maior cartigo cuidais vós e será julgado merecedor aquele que pisar o filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com o que foi santificado e fizer agravo ao espírito da graça coisa que fizer está morto acabou já era agora você diz e isto irmão Brana como parece aquilo eu costumava ler e eu pensava a escritura não diz aquilo aqui não está falando a respeito de um cristão aquilo fala de um homem que ouviu a palavra e se desviou dela vem é de um homem que provou da palavra de Deus recebeu as bênçãos foi iluminado até expulsou demônios teve o espírito santo dentro dele foi iluminado teve a recaída e se foi não está falando de um eleito aqui porque se pecarmos o que é pecado incredulidade se descremos voluntariamente do evangelho de que tem sido pregado já não resta sacrifício então pelos pecados o que é pecado incredulidade leia São João capítulo 4 Jesus disse o que não crê já está condenado pecado não é fumar beber cometer adultério você faz isso porque você é um incrédulo estes são simplesmente atributos você faz isso porque é um incrédulo parar de fumar parar de beber e demais coisas isso não significa que você é um cristão estes são simplesmente atributos da sua conversão mas você pode você pode estar em qualquer um dos lados e continuar não ser cristão agora observe aquele que diz crer voluntariamente após ele não não após receber Cristo em seu coração a bíblia não diz isso diz aquele que se pecarmos voluntariamente diz crermos voluntariamente depois de termos recebido ou conhecido da verdade observou isso não se refere aos cristãos de modo algum engraçado não é para o cristão isso às vezes a gente pensa foi iluminado acabou então é isso que o diabo coloca na nossa mente a gente está ali lutando lutando tempos e tempos e vivendo a palavra de repente pá aí um vai tomar uma queda violenta isso acabou primeira coisa que todo mundo diz ah não acabou ele nunca foi cristão ele nunca foi um eleito aquele ali acabou não tem jeito ele passa anos lá acabado tu olha assim acabou e às vezes ele tem as quedas e às vezes ele nunca mais volta ah um eleito cai nunca mais já era foi não não existe isso ele nunca foi um eleito nunca foi um cristão ele experimentou nas bênçãos de Deus em outra mensagem na era de Pérgamo o irmão Brana relata isso aqui ele falou que isso essa escritura de Hebreus 6 sempre martelou na cabeça dele uma vez iluminado depois cai depois não tem volta mais mas como nós somos eleitos antes da fundação do mundo ele bota o exemplo do joio e do trigo agora ele teve uma visão e Deus mostrou o que que era um eleito nunca vai se perder ele nunca vai se perder é o joio as bênçãos vem o Espírito Santo cai para joio e trigo até o fim mas o joio o joio vai ser atado em feixe e queimado e o trigo para o celeiro de Deus glória a Deus aleluia ó ele continua dizendo aqui determinada mulher chegou para mim não muito tempo atrás e disse irmão Brana eu sou uma cristã mas eu blasfemei contra o Espírito Santo ah que pergunta eu sou uma cristã mas eu blasfemei contra o Espírito Santo eu disse é impossível um cristão não poderia blasfemar contra o Espírito Santo nunca você não pode fazê-lo um espírito cristão ele testemunha do Espírito de Cristo vem você chamará tudo o que é de Deus de Deus é isso então não tem como um eleito blasfemar um eleito se perder não tem como eu não eu não procedo puramente sincero e santo para fazer de mim mesmo um cristão mas Cristo em mim vive isto em mim e eu amo e se eu fizer qualquer coisa errada isto me condena ali mesmo eu digo Deus me perdoa cada dia eu tenho que pedir perdão cada dia você também tem que pedir perdão claro que você tem aí está os nossos erros nossas falhas nós cometemos sempre para terminar todas as vezes que Deus faz um homem faz o pacto com ele um pacto com o homem com Deus ou Deus com o homem o homem rompe sua parte então Deus teve que fazer algo porque ele viu o que era o homem e eles estavam preordenados eles foram eleitos e Deus tinha que fazer algo então Deus desceu e fez o seu pacto com Abraão incondicionalmente e se isso não tivesse sido incondicionalmente Abraão estava perdido há muito tempo vejam assentado ali embaixo em Gerar apóstata dizendo mentira e entregou sua esposa a outro homem para salvar sua própria pele que homem né assentado ali fora um apóstata Deus lhe disse não saia daqui fique aqui a crise o fez fugir e ele peregrinou para um lugar mais fácil você sabe o que acontece com o sujeito que toma o caminho fácil é as coisas não fica muito fácil para um eleito quando ele tenta se meter em lugares onde não é chamado ou se desviar do caminho de Deus Deus não perde um eleito nunca então Cristo era a semente de Abraão e nós estamos mortos em Cristo e batizados em seu corpo somos a semente de Abraão somos herdeiros da promessa então como é isto como você irá cair se Deus fez a promessa para você como você vai se apostar apostatar e irá embora e terá que ir para o inferno por causa disso agora você diz bem nós não podemos apostatar absolutamente que não e quando você se apostata você é obterá isso não se preocupe Abraão obteve isso e o restante deles obteve isto e você obterá isso também não pense que você isto te dará direito para pecar não 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 te dá você pagará por tudo que você fizer você colherá o que semeou você peca um pouquinho e colherá uma bacia cheia isto é certo mas irmão aquilo não quer dizer que você está perdido isto é certo Abraão colheu exatamente o que ele plantou correto mas ele permanecia sempre salvo esta é a mesma coisa que é conosco então você então se você está morto e sua vida está escondida em Deus através de Cristo não há nada no mundo que pode te tocar agora você pode ir e fazer errado mas se você é realmente verdadeiramente um filho de Deus e você vê que você errou você se levantará e tentará outra vez isto é correto e você não ficará prostrado ali amém amém e amém isso é o que é um cristão verdadeiro eleito por Deus amém esse último parágrafo para a gente encerrar então Deus não pode te perder depois que ele te salva mas ele pode encurtar os seus dias aqui e te fazer pagar por todo o pecado que você cometeu então se você peca você terá que pagar pelo que você fez lembre-se disso mas te perder não nunca vamos colocar de pé eleitos de Deus elegidos por Deus desde antes da fundação do mundo ah mas se eu sou eleito não vou me perder nunca mesmo posso fazer o que quiser volto a dizer não isso vai provar que você não é eleito um eleito ele vai querer fazer tudo o que o profeta pedir tudo o que a bíblia pedir tudo o que Deus pedir ele vai querer andar ali porque um eleito crê 100% na palavra de Deus 100% na voz na voz do mensageiro isso é eleito isso é se nós queremos ser eleito ou dizemos que somos eleito eleito é isso características de um eleito e a posição que Deus coloca um eleito desde antes da fundação do mundo ele nunca vai cair ele nunca vai se perder ele nunca vai pecar agora aos olhos dos outros e do mundo é igual o irmão Brana falou de Abraão imagina isso é o que é a graça dele sublime graça do Senhor por isso que não cansamos de cantar isso é a sublime graça dele tudo em nós sobre negraça do Senhor que a um infeliz salvou eu seco mas vejo já perdido ele me achou mais uma vez vamos cantar sobre negraça do Senhor que a um infeliz salvou eu seco Fui, mas vejo já Perdido ele me achou Vamos lembrar em nossas orações O Alex está pedindo oração para um assunto a resolver Também tudo pedido da internet Irmão Bento Santos, ali de Cariacica, no Espírito Santo Pede oração por sua família Também Deise Alves, que pede oração também por Kleber e família Amado Pai Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, Senhor Somente mesmo um profeta Para vir, Senhor E esclarecer pontos da Bíblia Que nós nunca íamos entender E o Teu profeta vem e diz o que é uma noiva eleita O que é um eleito de Deus E nós estamos aqui, Senhor, crendo, lutando Porque cremos que somos esses eleitos, Pai Que fomos alcançados pela Tua misericórdia Pela Tua bondade Que nos escolheu desde antes da fundação do mundo Sabendo que nós nunca íamos, Senhor, te decepcionar Ou voltar atrás Diz que um eleito, Ele nunca vai se perder, Pai Um eleito, Ele nunca vai blasfemar Um eleito, Ele nunca vai fazer algo, Pai Para se perder Porque Ele nunca vai se perder E se Ele tentar tomar um caminho à força O Senhor tira ele daqui Mas ele não se perde Esta é a Tua Palavra, Senhor Por isso, Senhor Continue falando conosco Quebrando essa nossa natureza humana, Pai Porque sabemos que Não se perdemos, é claro Mas também Se tomamos alguns rumos Nós vamos pagar aqui mesmo isso, Pai Isso é sofrimento Isso é sofrimento para nós Sofrimento para a família Mas, Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor E nos ajude nessa nossa caminhada E nunca nos deixe, Pai, de falar Falar o que o Senhor quer de nós, Senhor Através da Tua Palavra Através do nosso pastor, Senhor Por mais duro que seja Mas nós queremos estar em linha, Pai Nós queremos estar em marcha, Pai Por isso, Senhor Ser com essa igreja, Senhor Ser conosco nessa nossa caminhada, Senhor Aprendermos mais a amar uns aos outros, Senhor Suportar uns aos outros, Pai E viver, sim, em união E honrar essa posição que o Senhor tem nos colocado De eleitos do Senhor, Pai Por isso, muito obrigado Te agradecemos por tudo Oramos por esses pedidos Por esses assuntos que estão colocados aqui, Pai Oração por essas famílias, Senhor Que estão pedindo O Senhor pode, Senhor, ir ao socorro Estão clamando, Senhor Por um pedido do Senhor Clamando por um socorro do Senhor Por o Senhor colocar a mão sobre eles Assunto e tudo Estamos aqui, Senhor Somos dependentes de Ti, Senhor Dependentes da Tua graça Da Tua orientação Por isso, seja conosco, Senhor E que esta palavra possa sentar em nossos corações E que possamos Lutar com todas as forças que nós temos Para honrar esse título Essa eleição Que o Senhor nos elegeu Desde antes da fundação do mundo E ser um eleito Que Te agrada, Pai Que Te agrada Agrada os Seus olhos Como foi outro, Senhor Que fizeram a Tua vontade E o Senhor se agradou E achou graça, Pai Que o Senhor possa achar graça em nós também Muito obrigado Te agradecemos por tudo Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém, Senhor Amém E amém